Almaros 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 Aumina nisongsesaba bando humangi kuduma Nalentaba, uva awe e ngikukona yoko nzima Aumina nisongsesaba bando humangi kuduma Nalentaba, uva awe e ngikukona yoko nzima Aumina nisongsesaba bando humangi kuduma Nalentaba, uva awe e ngikukona yoko nzima Iwe! Umanitinisha yungu manselikuna 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 Na próxima fama, pra te ver que se ela possui uma parede Na próxima fama, pra te ver que se ela possui uma parede Na próxima fama, pra te ver Na próxima fama, pra te ver que se ela possui uma parede Na próxima fama, pra te ver que se ela possui uma parede Na próxima fama, pra te ver que se ela possui uma parede Na próxima fama 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 Na próxima fama